Empresário de grande jogador no Allianz Parque, Dudu tratado com indiferença, o que falta para o Palmeiras fechar com o Maurício? A gente tem a parciais de vendas de Palmeiras e Juventude, e o Palmeiras joga melhor sem o Hendrick e com o Rony. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus! Rapaziada, bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, você chega com o seu like e com a sua inscrição. Esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês. Lá você já tem o palpite gratuito, onde você vai, palpita, acertou, ganhou. E também no seu primeiro cadastro, tem 500 reais em bônus, rapaziada. Show de bola, né? Não se esqueça, jogue com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, e é 18 mais. Link no comentário fixado, rapaziada. Lá na Estrela você encontra roleta e diversos jogos tops pra levantar uma grana. Bora falar da CEP? Vamos lá, rapaziada! Então, domingão, às 6h30, a gente vai ter Palmeiras e Juventude, e a parcial de ingressos é de 22 mil ingressos. É isso. Palmeiras, então, deve ter aí a mesma quantidade do que o último jogo contra o Bragantino, que foi aqueles 30k, 30 mil ingressos. E isso daí, né, é importante, mas a gente vê que ainda tá meio modesta as vendas de ingressos. Na quinta-feira, ontem, foram feitos alguns protestos com faixas na porta do Allianz Parque, pedindo um Allianz Parque mais popular, um ingresso mais barato. E isso daí a gente sabe que é um assunto, é um assunto velho, é um assunto que o Palmeiras já vem atrás disso daí. A Leila, o Galiote, o Paulo Nobre, todo mundo, a torcida. Eu me lembro quando era o Galiote, foram feitos alguns ingressos a preços populares, a 50 reais. E é uma coisa, até sobrava ingresso. E isso daí tem que ser levantado. Não adianta falar que realmente não tem ingresso, ou quando tem, fica sobrando, porque aí o time deixa de ganhar. É isso. Então aí o Palmeiras precisa arrumar uma fórmula, nem que seja uma quantidade menor de ingressos, mas que seja ingressos mais baratos. E também, dona Leila, e também ingressos em jogos bons. Não adianta Palmeiras e Maringá, Palmeiras e Mirassol, Palmeiras e Bragantino, Palmeiras e não sei quem, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, ou então primeira fase da Copa do Brasil, que não seja um ingresso aí barato, mas também os caras que querem pagar ingresso barato, eles querem assistir Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Inter, final de campeonato, jogo importante. Tem que colocar numa balança. Não adianta colocar só em jogo ruim, porque aí vai até sobrar ingresso mesmo. Jogo onde poucas pessoas vão. Tudo bem, é legal ter a promoção em jogo onde vão poucas pessoas, para irem mais pessoas, mas também colocar aí para a torcida jogo bom, onde muita gente tem vontade de assistir, numa quantidade de ingressos baratos. Isso também é muito importante. E isso é a sociedade esportiva Palmeiras. É a sociedade de verdade colocando possibilidades para todos os torcedores. Não adianta colocar para todos quando não convém. Quando convém, você põe o ingresso lá em cima e não deixa o cara assistir um jogo bom. Jogos como o Derby, jogos como o Choque Rei, jogos como o Contra o Santos, são jogos importantes e jogos bons que eu, você, todo mundo quer assistir também, tá? Vamos lá, rapaziada. Então a gente tem aí o caso Dudu. Parece que finalizou. Não finalizou, não. Então aí no retorno para o Allianz Parque, contra o Bragantino, o Dudu, ele foi pelo menos aí relacionado, não entrou em campo, mas foi um jogador que esteve lá. E a gente percebeu a indiferença que está acontecendo por parte da torcida, onde não ovacionou o jogador. Tinha feito isso semana passada. Um dia antes do Dudu dar o sim para o Cruzeiro. Aquilo desestabilizou a imagem do Dudu. Realmente deixou aquela mancha na imagem dele como ídolo. Porque na quinta-feira passada, o Dudu, na quinta-feira passada, o Dudu estava, não entrou em campo, mas estava no estádio, lá no banco de reserva, foi ovacionado pela torcida, disse que ficou arrepiado, tudo isso. E no outro dia veio praticamente aí, né, no final da sexta, sábado, já veio a informação que o Dudu estava indo para o Cruzeiro. No jogo de ontem, o Dudu não foi ovacionado. Algumas pessoas internas, isso daí é informação interna, tá, gente? Dizendo que os jogadores ficaram chateados, porque ninguém estava sabendo da negociação. E de uma hora para outra, um jogador que você conta, um jogador que é importante, um jogador que é ídolo do Palmeiras, seu parceiro ali de campo, de quarto, de tudo isso, de clube, fala que vai jogar no Cruzeiro. Isso daí é um problema muito grave da forma que aconteceu. E não tem jeito, rapaziada. É a mesma coisa, o cara tem um relacionamento, a mulher tem um relacionamento, eles pisam na bola, um pisa na bola com o outro, demora pelo menos um tempo aí a voltar a ser o que era. Pode voltar? Eu acredito. O Dudu pode voltar a ser o ídolo que ele é. Mas é assim, certas coisas serão sempre lembradas. Sabe aquela coisa do relacionamento? Vira e mexe um, joga na cara do outro? Vai acontecer. Isso vai acontecer. Não digo com os jogadores. Talvez com a Leila ela não mude a forma do que ela está tratando hoje, porque ela está mais fria com ele. É claro, totalmente na cara de pau. Falsidade total, porque tem que ser, cara. É business, é dinheiro, é futebol. Futebol é isso. Então está aí grande info do último jogo e como está a situação do Dudu no Palmeiras. Ele procurou isso, né? Vamos lá, rapaziada. Seguindo aqui, eu quero perguntar para vocês. Será que o Palmeiras funciona melhor sem o Hendrik e com o Rony? Antes do Hendrik sair do Palmeiras, eu havia comentado com algumas pessoas que eu imaginava que o futebol ruim e principalmente a saída do Hendrik poderia melhorar um pouco o futebol do Palmeiras. Eu não imaginei que seria uma chave virada. Porque a partir do momento que o Hendrik saiu do Palmeiras, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ganhar, voltou a ganhar bonito, com consistência. Foi assim Vasco, Galo e Bragantino. Mas, Carter, você é louco. Como assim funciona melhor com o Rony? Não é que funciona somente melhor com o Rony. Eu acho que funciona melhor com o jogador da característica do Rony. Palmeiras com o Hendrik, tinha que jogar muito em função dele. Ah, mas o Hendrik vinha buscar bola. O Hendrik, ele puxava lá a marcação, mas não igual um centroavante que é rápido. Você vê a diferença do futebol cai quando é o Flaco Lopes? Porque é aquele jogador mais referência. O Rony, ele não é isso. Não estou falando que o Rony é melhor que o Hendrik. Não estou falando que o Real Madrid contratou o jogador errado. Não é isso. Estou falando que são características que, dependendo do adversário, o Palmeiras tem mais facilidade para jogar. É isso. A questão é essa. Então a gente vê que, realmente, da forma que o Palmeiras, hoje, sem o Hendrik, talvez sem aquele peso da referência na frente, sem aquele peso do time jogar pelo garoto, sem aquele peso de ter todas as bolas do ataque visando ele, olhando para ele e pensando nele, o Palmeiras joga melhor hoje sem o Hendrik e melhor com o Rony. É incrível. O futebol é muito louco. Pense e analisa isso. Quero saber a sua opinião. Bora, rapaziada. Vamos entrar num assunto interessante aqui, que é o Maurício. O Palmeiras e o Internacional estão fechando um acordo sobre o Maurício. Eu até havia tweetado hoje, que eu estava com a Info, que se, que se os documentos fossem trocados com agilidade, com rapidez, na data de hoje, o Maurício, ele assinaria com o Palmeiras hoje e o anúncio poderia ser hoje. O jogador está pronto para realizar aí os exames, assinar com o Palmeiras. Mas ainda não tivemos todos os documentos trocados. E não é uma coisa simples, rapaziada. Por mais que hoje tenha internet, tenha toda facilidade, a gente não consegue ter toda a agilidade num doc, em uma informação, em algo assim, que é muito específico. O contrato de jogador é gigante. Tem muita minutagem ali. Tem muito negocinho marcado. Tem muito item. Então é o seguinte. Essa semana, o Inter falou abertamente que está perdendo o Maurício para o Palmeiras. O CUD, técnico do Inter, falou abertamente que está perdendo o Maurício para o Palmeiras. Torcedores do Internacional ficaram loucos, como o Baldasso. Pô, vamos começar a perder jogador para time brasileiro? Que isso realmente é ruim, né? Você está reforçando um rival, mas faz parte do jogo. Todo mundo entende. Então aí, o Maurício, em questão desses próximos dias, realmente deve assinar com o Palmeiras. Desculpa a info, mas a info que eu tinha era essa. Que as trocas dos documentos sendo rápidas, hoje que era o que era planejado, o Palmeiras anunciaria o jogador. Lembrando, o jogador mesmo chegando, assinando agora tudo isso, ele só pode jogar a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a janela do futebol internacional e brasileiro. Agora é o seguinte, informação que eu trouxe de manhã e confirmando agora de quem estava no estádio. Então vamos lá. A gente tem aí o Júnior Pedroso, empresário, só empresário do Gabigol, estava no Allianz Parque ontem. Ele foi acompanhar aí o Natan Mendes, que é lateral direito do Bragantino. Então, será que o Palmeiras vai contratar o Gabigol? Você está falando isso, Cárcio? Não. Mas você está falando sempre? Estou falando sempre porque é uma possibilidade de mercado muito grande, rapaziada. Quando você tem um jogador que é referência, um jogador que é goleador, não está numa fase boa, não está. Dando sopa no mercado, você vai trazer ele quase que de graça? Vale a pena. Ah, o contrato dele encerra no final do ano. O Palmeiras agora teria que pagar, sei lá, 5 milhões de dólares? Tudo bem, 5 milhões de euros. Tudo bem. Mas é diferente você ter que pagar 100 ou 120 milhões de reais para trazer um grande jogador. Então aí, o empresário do Gabigol estava no Allianz Parque ontem. Ah, ele só foi acompanhar um jogador que ele agencia. Por que ele não foi lá no estádio do Bragantino? No Albi, Xabi, aquele lá. Por que ele não foi acompanhar em outro estádio? Ele foi justamente no estádio do Palmeiras. Justamente um dia antes, quando o Gabigol vira e fala Podem procurar clubes para eu conversar. Foi isso que ele disse para o empresário dele entre ontem e hoje. Durma com essa. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra e falhão! Alô! Música Tchau, tchau